Seja bem-vindo ao BecFacas, eu sou Rafael e hoje eu vou falar sobre os tipos mais comuns de astros que vocês podem utilizar na cutelaria. Nesse vídeo eu vou comentar sobre os tipos mais comuns de astros utilizados na cutelaria e onde você pode encontrar eles. Os lugares mais comuns que você pode encontrar esses astros são na internet e os astros reciclados. A diferença entre eles é o tipo de tratamento que você vai ter que ter com esses astros ao longo do seu processo. Os astros vendidos na internet geralmente são astros virgens já em chapas ou cilindros muito fáceis de serem utilizados na cutelaria. Quem está começando e ainda não forja as facas é muito interessante você comprar na internet que já são chapas que você vai comprar na espessura que você precisa e você só vai cortar o perfil da faca. Então é muito prático, muitas vezes não é tão caro. Já os astros reciclados, eles têm então um tratamento muito maior. Por se tratar de astros reciclados, são já peças existentes que provavelmente sofreram algum tipo de tensão ao longo da sua vida útil e dependendo do tipo de tratamento que você fizer, sua faca pode rachar no processo de tempra. Mas falando ainda sobre os astros da internet, como eu disse, os astros virgens são astros que não foram temperados. Eles são astros moles que estão ali prontos para você apenas fazer a tempra. Você pegou seu astro virgem, fez a sua faca, você vai direto para a tempra. Já o astro reciclável, você precisa saber qual era a sua peça e os tipos de tensão que ela pode ter sofrido. E por conta disso, você vai ter que fazer um tratamento chamado normalização. O que é a normalização? É uma forma de você eliminar esse tratamento térmico que a peça já recebeu anteriormente para evitar que, numa futura têmpera, a sua faca rache por conta que já existiam tensões nesse aço. E aí, qual é a melhor opção que você pode escolher entre essas duas? Como qualquer coisa, os dois astros têm seus prós e contras. Prós do aço comprado na internet, o astro virgem, é que Número 1, você não vai precisar se preocupar com processos de normalização, porque essa peça é virgem, então ela não sofreu nenhum tipo de tratamento térmico até então. Número 2, você pode comprar esse aço já nas especificações que você precisa. Se você quer uma faca de 5mm, 4mm de espessura, 3mm, 2mm de espessura, você já pode comprar esse aço já nessas proporções, no tamanho que você precisa. E quais são as desvantagens desse aço? Ele vai sempre sim ter um custo mais elevado do que o aço reciclável. Então você vai pagar aí, dependendo do fornecedor que você comprar, em 1m de aço, em torno de R$50, R$60, vai variar de acordo com o fornecedor que você procurar. E dependendo da faca que você fizer, aquele aço, você não vai conseguir moldar ele de formas diferentes. Então você vai ficar preso a determinados tipos de modelos. Às vezes você quer fazer uma cúlcure, que é uma faca curva, a não ser que você esquente ela na forja e torça você mesmo. Então essas são as desvantagens do aço já comprado em chave. Você também tem o aço cilíndrico, que já é para quem forja as suas facas, não são facas feitas por desbaixo. Facas por desbaixo é apenas o processo de você cortar o perfil da sua faca e fazer todo o processo, depois disso, fazer gume, acabamento, tempera. E também tem os aços cilíndricos, que já é para quem forja. E o aço reciclável? Quais são os seus prós e contos? Os prós é que o seu valor é muito baixo. Então é muito interessante, muitas vezes você compra uma quantidade muito grande de material por um preço muito baixo, dependendo do ferro velho que você encontrar. E quais são os seus contos? Novamente, muitas vezes você não sabe a procedência desse aço, ou seja, você não sabe exatamente qual aço que você está comprando ali. Você tem que saber muito bem sobre a peça para saber que tipo de aço foi utilizado. E você não sabe quais as tensões que esse aço sofreu ao longo da sua vida útil. Então muitas vezes, você compra uma mola de carro, por exemplo. Uma mola de carro ao longo da sua vida útil sofre muita tensão. Então você tem que ter muito cuidado para que essa peça não rache no momento do seu tempo. Então você precisa dar mais atenção ao ciclo de normalização desse aço. Então esses são os contos. Você não sabe exatamente as procedências, dependendo do tipo de peça que você encontrar. E você não sabe quais as tensões que esse aço sofreu ao longo da sua vida útil. Mas para quem conhece os aços reciclados, é uma boa pedida, porque acaba gastando muito pouco. E se você souber trabalhar esse aço, vai te render boas peças. Eu já fiz várias peças de aços reciclados, de ótima qualidade. Então vale a pena assim se você souber trabalhar. Então aqui eu vou falar alguns dos aços mais comuns que você encontra. E onde você pode encontrá-los no ferro velho. Começando pelo aço 5200. É um aço muito bom. Ele é muito resistente, fica muito duro depois do seu tratamento térmico. E geralmente você pode encontrá-lo em capas de rolamento. Você pode ver aqui que eu usei uma capa de rolamento para fazer a faca Bowie nesse vídeo aqui. Depois do seu tratamento térmico ficou uma faca muito resistente. Sofreu vários impactos e não aconteceu nada com a faca. Então é um ótimo aço. Sua têmpera acontece ali em torno de 840 a 850 graus Celsius. E seu resfriamento é feito em óleo. Eu utilizo o óleo diesel. Se você não souber onde você encontra um óleo bom para fazer a sua têmpera. Eu aconselho você a comprar um galão. Desses galões que você compra para poder carregar a gasolina. E você pode procurar no posto da sua cidade. Que muitas vezes esses postos que fazem troca de óleo. Eles depois tem que descartar esse óleo. E esse óleo queimado é muito bom para fazer têmpera. Então se você perguntar, conversar com os frentistas do posto. Com certeza eles vão te fornecer um pouco de óleo. Então é um óleo muito bom para fazer a têmpera. Já o revenimento do aço 5200. Ele tem que ser feito ali dois ciclos. De aproximadamente uma hora cada. Entre 250 a 280 graus Celsius. Então você vai ali regular o seu forno elétrico. Ou seu forno a gás. Nessa temperatura entre 250 a 280 graus. Fazer o primeiro ciclo de uma hora. Após essa uma hora você retira a sua faca do forno. Deixa ela esfriar a temperatura ambiente. E quando ela esfriar você retorna essa faca ao forno. E faz mais um ciclo de uma hora. Entre 250 a 280 graus. Esse é o tratamento de revenimento do aço 5200. Outro aço que é muito utilizado na tutelaria. É o 5160. Esse aço você costuma encontrar ele no ferro velho. Em molas de caminhão. Ou molas de picapes. Ou feixes de mola de fusca, combi. Entre outros carros. É um aço muito bom. Muito fácil de ser trabalhado. Muito fácil de ser temperado também. Dificilmente você vai ter problema com tempera com esse aço. Mas novamente. Se for um aço reciclável. Ciclo de normalização pelo menos um. Para garantir que todas as tensões dessa peça sumam. Como que você faz esse ciclo de normalização? Você vai levar essa peça até a forja. Aquecer ela até o ponto de tempera. Aquecer essa peça até o ponto de tempera desse aço. E deixar esfriar a temperatura ambiente. A tempera dessa peça é feita entre 820 a 840 graus. E o resfriamento dela geralmente é feito em óleo. O revenimento desse aço é feito em um ciclo. De uma hora. Entre 180 a 210 graus. O 5160. Entre as opções que eu tenho aqui. São uma das melhores. É o mesmo aço que eu utilizei para fazer a espada. Que era uma mola de picapes. Então. Muito bacana também. Outro aço que eu vejo usado em bastante. É o 1045. Não é um aço muito rico em carbono. Então. A sua retenção de fio não vai ser tão boa. Quanto os outros aços. Mas se você souber como fazer a tempera dele. Pode dar uma resistência legal. E garantir uma faca boa. Eu não conheço muitas peças feitas em aço 1045. A única que eu conheço. É a grosa de casquear cavalo. Que eu também já fiz uma faca boa com ela. Você pode dar uma olhada aqui no card. O resultado final dela foi bacana. Eu fiz o tratamento em óleo. Mas você pode fazer o resfriamento dela. Tanto em óleo. Quanto em água. A sua tempera. É feita entre 820 a 850 graus Celsius. E o revenimento é feito em um ciclo de 1 hora. Entre 100 a 200 graus Celsius. O próximo aço que eu vou falar. Também é um aço muito bom para a cutelaria. Ele é o 1070. É um aço que rende facas com alta retenção de fio. Você pode encontrar geralmente esse aço em discos de corte de mármore. É um dos aços mais fáceis de você encontrar. No ferro velho ele tem vários discos de corte. Mais fácil você encontrar eles em versões menores daquele disco. Você não vai conseguir fazer facas muito grandes e nem muito pesadas. Porque é um disco muito fino. Mas ele rende ótimas facas de cozinha. Retém muito bem o fio. Então são facas que vão ter um corte muito bom. Então vale a pena sim investir. Porque você vai pagar em torno de 5 a 10 reais cada disco que você for comprar. E com um disco desse você consegue fazer até duas facas. Então muito bacana também. A tempera desse aço é feita entre 800 e 840 graus. E é mais aconselhável você fazer em tempera em água. Mas você também pode fazer em óleo que vai dar também uma tempera bacana. E o último aço que eu vou falar aqui é o 1080. É muito comum você encontrar facas feitas em aço 1080. Porque esse aço você consegue encontrar ele em discos de arado. E muitos coteleiros gostam desse tipo de material. Porque com um único disco você consegue fazer várias facas. Então acaba compensando o valor. A sua tempera é feita em aproximadamente 815 graus. E seu resfriamento é feito em óleo. E o ciclo de revenimento desse aço é de 1 hora de 200 a 230 graus. Então é isso pessoal. Esses são os aços mais comuns utilizados na papelaria. O tipo de aço se for virgem ou reciclado vai depender de você. E do trabalho que você quer ter na hora de fazer a sua faca. Se você quiser gastar um pouco mais e comprar um aço virgem. Já nas especificações que você quer. Ótimo. Se você quer gastar menos. Ter um pouco mais de trabalho. As vezes você quer transformar uma peça que antes foi uma peça de carro em uma faca. Que também é muito legal. Bacana. Vale a pena. O importante é você saber como trabalhar esses materiais. Para ter a melhor qualidade na sua faca no final. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir. Se inscrever no canal. Deixar seus comentários. Se você conhece algum outro tipo de aço. Onde encontrar eles. Comenta aqui para o pessoal. E até a próxima. E até a próxima.